Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Fala galera, vamos aqui com o Gameplay de Slendspacer É um jogo que eu achei na internet e resolvi jogá-lo para ver como é E também grava para ver como é e não tomar susto Vamos lá, vamos com um single player 2 player, com o OP Comece-sun Começa em breve Exit game Single player É, pelo jeito é que esse jogo tem um... Tem gráficos com sensibilidade maldita Tem uma parada aqui em nossas direções Caraca, a gente chegou Ai É Nossa, que medo Ixi Ficou um preo maldito aqui agora Vamos ter que Como seja a lanterna Réfica de flashlight Nossa, adiantou muita coisa não Estamos presos aqui dentro de uma nave Ali Vamos entrar Vamos entrar Ok, essas portas fazem uns barulhos sinistros Vamos entrar aqui nessa Nossa, que barulhento Ai temos aqui Uns armários Que isso, eu vi um barulho hein Tá caralho latim hein Enfim, ai temos aqui Esses armários contendo uns arquivos Provavelmente Ou... Sei lá Que porcaria que tem ai dentro Ó Sem iluminação tem uns tubos ali De oxigênio Provavelmente Temos que cortar 6 power nodes E eu não tenho a mínima ideia do que seja power nodes Que isso véi Um torso Tem um corpite Sem praça e cabeça e pernas Nossa Os Slendtubs Os Slendtubs Ou os Slendtubs Capitonius Estavam aqui Deixaram um presentinho Vamos seguindo aqui Esse cara não corre Que isso que? Boa Sei lá o que Opa, esse aqui é um power node Será? Um botão Pega isso Hum Letra E Pega essa Esse power node Seguindo aqui Um barulho de Os caindo Calma aí Cadê? Ou Botou Botou que me sumiu Esses Teletubs Malditos Estão aqui Vamo Vamo Seguir aqui Os Teletubes Dali né Então vamo sim Vamo sim Vamo sim Pra cá Tem uns caixas Teletubes Caraca Um suco de Morango aqui Ah aqui Cotoquinho É o Cotoquinho Saiu daqui Essa Brega Aqui Nossa Que medo 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 Conseguindo aqui Esqueira Direita Direita Tem o banheiro masculino e feminino Vamos feminino primeiro Sacomé né Os banheiros aqui semi abertos Caraca Tô me trancando aqui Tô me trancando aqui Nothing here As tonereba Tonuerticas Acho que é um quadro ou um espelho Uma tentativa de fazer um espelho Parece que ele tá gravando isso aqui Não vai ser uma lanterna Não vai ser uma lanterna não Tem um círculo ali na câmera Vocês podem ver Ali tem um círculo Um círculo Vamos usar aqui Nossa Escormitaram Uma sala de repolho Com capim ali Vamos sair aqui Vamos no banheiro masculino Não vai ser um círculo Mesma coisa Desgumitaram Aqui também Nossos círculos aqui Salar de repolho Com capim Nada aqui Vamos sair aqui Para ver Ah Ah Eu vi ele ali Eu vi Eu vi Ah Credo Ele tá usando Não Ele tá usando Eu vi que ele tá usando Que susto Ele tá usando gravata Ele andou também? Foi impressão minha Acho que foi impressão Que ele andou Acho que ele não andou Será que ele andou? Eu tô medo aqui Eu tô vendo coisas É lá mesmo Eu fui pro lado direito Que era o banheiro Tem que ir pra esquerda Agora Então vamos retornar ali Slender Space Jogue em Se te vi Tô tomando susto Nossa Uma coma de invocação Do Zebru aqui Zebru longe Vamos adentrar isso aqui Esquerda direito Vamos para a esquerda Quero nem olhar que tem ali Vamos ver aqui uns armarinhos Armário Isso Piscando Uma Passagem máquina Algum do tipo Lidão de ouvir Epa Ele veio outro power node Não olhado aqui do lado Vamos pegar esse power node aqui Ah Foi o power node que fez o barulho Entendi agora Tem esse filho da mãe Vai me dar um susto ainda Nesse power node Tudo aqui vai me dar susto Até barulho Essas portas Maléficas Me dá susto Eu vou de lado mesmo Eu vou de lado mesmo Eu vou reto aqui Nem sei onde eu vim Deixa eu vim daqui Eu vou ele daqui Então Vou reto Primeiro não Eu vim pra cá Que eu vi ele ali Eu vi Ele tava andando Ele tá andando Ele tá andando Ele tá andando Ele tá andando Corre Vou fazer poeira Agora ele nem que me empague O cara parar de dar um medo E ainda mais andando Ele vim pra ca Ele tava andando O meu cara O cara parar de dar um medo Do baralho E ainda mais andando Que ele vai andar Não tem nada. Essas enfrianções ali. Nada aqui. Nothing here. Que isso? Um barulho. Estão tacando lixo em mim. Barulho de tampinha, de garrafa de cerveja caindo no jogo. O Stan bebe cerveja esse jogo. Que louco. Vamos seguindo aqui. Um barulho de grade, sei lá. Vamos retornar para esse lugar aqui. Ai! Caraca, ele me pegou velho. Que susto. Filho da mãe. Não pode, assim não pode. Então galera, é isso ai. Deixa esse gameplay pra vocês. Se inscrevam no meu canal. Para ter novas atualizações. Dê um like. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.